Eu não comprei-te, em custos tempos Todos esses aneus Todas as entrasas Ruinas de esprea Todas as emeus Provo leu Cada vasto Tanto é um fronte De cada inferno Orruto seu Todo é um momento Todo é um momento Todo é um momento O que tudo se prima muda é A parte é parecá A parte é parecá A parte é malimplê Menzo nadar Contra o sui cor Que tira o amor Que é uma abração Menzo bebê Pá-me em sangue a rera Porque não se amargura E não me desculpe Que é necessário Do nos que é na piso Pula-se na pássos Que é na boca Que é na escutada Que é na paz sofrada Que é na dignidade Que tira o amor A vida me espantas Minera vida que é na paz E me taz, pia a sede Enquanto esta noite Grita de noite E o que faz todo o malo em me É, 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 é E não se está se pleno Ano a cobrar Mortos e mortores Com donos e dolores Uns as bruxas Já são solíssimos Mas violaste A não pintar Que não fiz colores Mas que não fiz brincare Rios e rosas Pizzantes colores Ano a trocar Muros e miradas Pois que não sei coloras Ano a paga A segurar Lá se esfora Ano a sonar Vendas e quinternas A saca a perra A uma paga E nunca quisemos Nostar a Pai E não se está Nos estres se abençam Sobrando e inventando Daquem e inventando Diz que se rola Se a nos sentindo, se a nos sentindo Se a nos sentindo, se a nos sentindo Se a nos sentindo, se a nos sentindo Não mande para entender Trabalho para tomar Menso andar, que se sente mal Ela vai contar Todos os mudos